Ah, Garena, já tava no gelo já, velho, caralho, ô, ô, rapaziada, se eu estiver escutando chus, ô, meu Deus do céu, agora tu joga, filho, agora tu joga, seu filho de rapariga, mano, agora tu joga, tu tem que jogar muito agora, hein, tu vai ver, rapaziada, se você escutar som de chuva, é porque tá chovendo, né, tá ligado? Nossa, é um cara que, meu Deus do céu, chega nas costas e nem troca, seu fraco, seu ruim, ah, pulei botando, derrubei um, ai, meu Deus do céu, a mina puxando, eita, cara, cadê, eu não vou nem farpar, que vocês são tudo fraco, mano, vocês são tudo fraco, o cara não sabe nem com o que que eles mexeram, pulei botando, ó, que simples, método do HS aqui, já puxei um, nós já tem que ruxar, porque esses caras é tudo ruim, velho. Vem com, finalizando, ó a lenda lá, ó, 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 meu Deus do céu, esse método é muito bom, humilhado, fraco, ruim, ai, mano, eu vou morrer, caralho, para de segurar dedo, dojento, porra, tá tudo em suas mãos, mano, salva o nosso conteúdo, mata logo esse cara, que eu tô cansado já, mata ele, vai, ah, o piseiro rasgado, isso aí, boa, ganhamos, rapaz, nunca me far pra seus ruim, ruim.